Amigos da Rede Amparo, boa tarde, hoje é sexta-feira, nossa péssima resposta da nossa campanha Você Pergunta, a Rede Amparo Responde. E hoje a pergunta é bem desafiadora, porque é uma pergunta sobre a cura. Então, uma amiga da Rede Amparo nos escreveu perguntando se um dia vai ser descoberta a cura para a doença de Parkinson. Então, a resposta mais direta e mais sincera é não sei. Nós esperamos que sim, tem uma grande possibilidade disso acontecer, mas a resposta é não sei. Agora vamos tentar entender um pouquinho o que está por trás dessa resposta. Então, na doença de Parkinson tem sido feito pesquisas em três frentes. Uma primeira frente que a gente chama de neuroproteção. Seriam drogas, seriam procedimentos, seriam mudanças de estilo de vida que poderiam causar uma neuroproteção, ou seja, uma proteção dos neurônios contra o processo degenerativo da doença. Então, desta forma, bloqueando ou lentificando a morte de neurônios associada à doença. Então, esses são o que a gente chama, tanto que seriam medicamentos, ou estilo de vida, ou outras intervenções que fossem capazes de proteger esses neurônios do processo degenerativo. Uma outra frente a gente chama dos modificadores da doença. O que seriam os modificadores? Seriam também drogas ou procedimento ou mudança de estilos de vida que fossem capazes de modificar o curso da doença, ou seja, que fossem capazes de reverter esse processo de morte progressiva dos neurônios. E para isso tem sido, já foram testadas, já há mais de 20 anos anos, tem sido testadas várias drogas nesse sentido e, infelizmente, o resultado das pesquisas não mostrou nenhuma droga que tivesse, de fato, esse efeito. A gente já comentou aqui, nas fases iniciais desses estudos, algumas drogas se mostraram mais promissoras, parecia que elas iam ter um efeito mais duradouro, mas, infelizmente, nos estudos de longo prazo, com maior número de pessoas, com maior número de pacientes, o resultado não se confirmou, tá certo? E daí a gente teria o terceiro grupo, né, que em inglês a gente chama de neurorescue, que seria os que fariam, de fato, o processo mais aproximado do que seria a cura, ou seja, conseguiria reverter a doença. Conseguiria trazer, não só proteger os neurônios da degeneração, como também aqueles neurônios que já morreram, pudessem ser rescatados, pudessem ser recuperados, tá certo? Nesse sentido, também, atualmente, se tem várias pesquisas sempre feitas, mas, na verdade, todas essas pesquisas, elas ainda estão numa fase de entender quais seriam os mecanismos que estão por trás desse processo de degeneração, para depois que a gente entender esses mecanismos, a gente conseguir, então, desenvolver drogas que fossem capazes de reverter esse mecanismo. Isso, sim, seria a cura para a doença de Parkinson, ou seja, você não seria, nos dois casos anteriores, né, os neuroprotetores e os neuromodificadores, o que você teria? Você teria, simplesmente, a lentificação, a interrupção no processo da doença que já acontece. Os neurorescue, né, você faria o contrário. Você conseguiria reverter completamente a doença, não só protegendo os outros neurônios da generação, mas você conseguiria também rescatar, você conseguiria recuperar aqueles que já teriam sido adingidos pela doença. Nesse sentido, há muitas pesquisas sendo feitas, pesquisas muito promissoras sendo feitas e a causa da doença, o que está por trás da doença, os mecanismos por trás desse processo degenerativo, estão cada vez mais consolidados, quer dizer, parece que cada vez mais a gente se aproxima do entendimento desse processo e esse seria, então, o primeiro passo. Seria, mais ou menos, como a gente descobrir a cura para alguma coisa que a gente não sabe exatamente como acontece. Então, a grande barreira é essa, é que nós ainda estamos numa fase, a gente discutiu isso no começo dessa semana, então, a gente ainda está numa fase de entender exatamente quais são os mecanismos por trás da doença para estar aí sim a gente conseguir desenvolver estratégias que revertam esse mecanismo, que impeçam não só que a doença se desenvolva, e essa é uma possibilidade, mas mesmo aquelas pessoas que iniciam com a doença possam ser curadas, a gente pode ter a reversão completa desse processo. Então, voltando à pergunta inicial, algum dia vai ser encontrada a cura para a doença? Como eu falei, a resposta mais honesta é não sei, mas o caminho da ciência nessa direção de primeiro conseguir entender os mecanismos por trás da doença, para daí sim conseguir descobrir como reverter esses mecanismos parece promissor, então, todos nós podemos ter esperança que a ciência vai conseguir nos dar essa resposta. Então, espero que vocês tenham aproveitado a pergunta, espero que vocês fiquem esperançosos com a resposta, a resposta é no sentido positivo de que sim, a gente, a ciência tem os mecanismos para encontrar a cura, embora a gente ainda tem várias barreiras para ser vencida. Um ótimo final de semana a todos, então, até segunda-feira com a nossa campanha Rede Amparo Responde. Você já enviou a sua pergunta? Se ainda não enviou, por favor, nós estamos à sua disposição. Um bom final de semana!